Oi minha gente, iniciando aqui mais um vídeo pra vocês, olha a casa que eu vou alugar, vou me mudar, né Lívia, todo mundo tá feliz, ó o tú, tá sujo ainda a gente vai lavar, ó, ó, tampar mamãe, ó minha gente tá muito suja, mas é muito boa, assim daí Luís, essa luz, ó, quarto, tá muito sujo minha gente, nós vamos limpar, ó, né minha gente, pera Lívia, ó, depois eu vou gravar bem direitinho o tú, bem direitinho pra vocês, ó, pera, sai de Lívia, ó minha gente, banheiro, deixa eu ver se tem luz, ó, 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 Luís, Luís, vamos querida, vamos lavar, vou lavar agora, vou lavar agora, oi meus amores, olha a minha cara, minha gente, eu nem gravei mudança pra vocês, não lavei, não gravei o lavando a casa, porque foi muita correria hoje, minha gente, em breve eu tenho novidade ótima, ótima pra vocês, eu sei que vocês vão ficar felizes por mim, um sonho se realizou hoje, e eu levei o celular pra gravar, mas eu não tive tempo, minha gente, minha gente, me desculpe, me perdoe, mas ó, eu me emociono a falar daqui, eu fui muito feliz nessa casa, muito feliz, eu não contei a vocês por qual motivo eu tô me mudando, porque meu esposo foi picado por um peolho, ó, por um escorpião, e eu fiquei muito medo, a gente não matou ele, e esse não é o primeiro escorpião que aparece aqui, e aqui já apareceu vários caranguejeiros, por dia a gente, às vezes, matava cinco, pra vocês verem, porque é perto das árvores, deixa eu girar pra vocês verem, ali é as minhas coisas, meus eletrodomésticos, assim, batedeira, uscador, algumas coisas, né, minha gente, que eu não ia deixar levar, ó, ó, a caixinha de som do Luiz, essas coisas, tem mosquito, aí, viu, minha gente, eu gravo mais quando chegar lá, viu, tchau. Amores, olha a minha cara, isso já é o que, umas nove horas, né, Luiz? Não tá passando a novela ainda, não, ó, Bom, eu pedi o, mostra o teu Luiz, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, viu, já estamos na casa, já tudo não organizado, espera aí, o de Luiz Fernando, minha gente, é um x-tudo, olha o tamanho, pega aí, Luiz, pra eles verem, a noção, bota perto da tua cara pra todos, vamos ver, olha o tamanho, refrigerante, Fabinho também tá ali, minha gente, não dou de ouvir, então, é, mas vai passar, amor, eu botei um leitinho de peito, o povo disse que é bom, né, Lívia, tu tá comendo o que, Lívia? Diga, mulher. Coxinha. Um ré? Fri. Miguel, o que é que tu tá comendo, Miguel? Coxinha, ele tá comendo também. Tá ali embaixo, Miguel, olha pra mamãe, diga oi. Oi! Gente, tu botou direitinho pra ele? Sim. Ó, aí aqui, minha gente, depois eu vou gravar, tá uma baguncinha, porque ele não vai rir, teve a mudança, né, ó. Ó, deixa eu mostrar ali, a toalha da mesa, minha gente, aqui é a caixinha só de papel, de coisas assim, ó. Ainda vamos organizar direitinho, a mesa não vai ficar aqui, não, porque, minha gente, a próxima compra vai ser um guarda-roupa, né, que em breve vocês vão ver a nova conquista aqui, ficou amanhã eu gravo durante o dia pra vocês, bem direitinho tu, quando arrumar a casa, ó. Ó, bem direitinho, viu? Aí eu gravo pra vocês, minha gente, ali foi que quando a gente chegou tava quebrado, minha gente, não sei o que houve, mas até hoje não tava, depois de quatro horas que os meninos vieram já tava quebrado, não sei. Ó, olhem bem pra isso, porque depois vocês vão ver uma surpresa muito boa aqui, esse lugar não vai tá mais ela. E ali, ó, o fogão. Aí a piscada, por enquanto, tá aqui, aquele baldo ali, e ali é pra botar lá embaixo, pra gente encher pra quando faltar água, né? Ó, eu vou dar uma organizada, minha gente, ó. Realidade. Né, Miguel? Bora, vamos comer, vamos comer. Aí, minha gente, olha meu joelho, levei uma queda com o Miguelzinho hoje, ó. Pensei de morrer com esse negócio de vidro na mão, é. Olha, isso aqui. É, minha gente, sei lá. Mas olha aí, daqui pra lá, certo? Vou, daqui a pouco eu volto. Ó, meus amores, esqueci de mostrar o meu. Chama aqui, é passaporte, aqui, ó. É um cachorro-pinto mais incrementado, aí eu quis de carne. Um desse é nove reais. Minha gente, é uma delícia, né, Lívia? A Lívia quer comer comigo. Pedi uma coxinha pra ela conseguir, ela gosta. Aí eu pedi um que é grande, minha gente, é grande, ó. Olha o tamanho. Tem que cortar. Tem que cortar. E aí, minha gente, é grande, ó. E aí, minha gente, é grande. Vai. Que ar. Don't go look at me without looking in your eye. Boa noite, meus amores. Eu vou mostrar pra vocês a novidade, tá bom? Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E o mês que vem, se Deus quiser ter mais. É... Como é que se diz? Que vocês gostem. Se quem gostar, é que clique no gostei. Quem for amiga de verdade, de coração, compartilhe. Pra as pessoas inscreverem no meu canal. E muito obrigada por todos estarem inscritos no meu canal. Um beijo. Tchau. E aí E aí E aí